Bom, a palavra não é tão difícil assim. E aí, já descobriu o que significa contra-fé? Acho que é quem não tem fé. Parece alguma coisa que venha de fé, de conhecimento, de sabedoria, alguma coisa assim. Minha cabeça está vazia. Igual o próprio nome, contra-fé, vai de encontro ao contrário da fé. É uma fé ao contrário. Quem explica mais essa pra gente é ele, o professor Toguínea. Minha família sempre faz contra-filé em churrasco, Tchê. Na administração pública, a palavra fé está relacionada à autenticidade dos documentos, que a princípio são sempre considerados verdadeiros. Contra-fé é a cópia autêntica da petição inicial, enviada pelo autor da ação, que entregue a pessoa intimada pela justiça.